Maria, eu acho que a tia nem chegou ainda. Voltei, gente. Voltei, voltei. Agora eu já acabei de falar que vai ter tudo aí e você chegou. Olha só, deixa a tia dar um recado pra todo mundo. A partir de hoje, o nosso horário do lanche mudou. Agora, o nosso lanche será 2h50, tá? Não vai ser mais 2h30. Peraí, gente. Se vocês deixarem eu falar, não vai ser mais 2h20. Nosso lanche, a partir de hoje, vai ser as 2h50, tá bom? Ordem da coordenação. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, silêncio. A tia já tá compartilhando a página. Vamos lá, vamos fazer o cabeçalho no caderno de história. Tchau. 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 O que é isso? 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 Olha só, gente. A tia vai levantar aqui rapidinho para colar a folhinha no caderno de que ele está aqui. Quem está com a folhinha em casa, ó, corta assim bonitinho na linha, ó, para ficar direitinho coladinho no caderno, tá? Já volto, deixa só eu colar em quem está aqui. O que é isso? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto